Fala galera, bem-vindo aqui ao canal Fabinho Online no YouTube pessoal Galera, hoje teremos aqui uma grande disputa, vai ter uma grande disputa aqui Nesse game de futebol aí, que é o mini futebol Vai ser uma aposta aqui, eu fiquei maluco e vou apostar 5 milzão Vai ser 10 mil na jogada galera, vai ser 10 mil na jogada aqui Já preparei o meu time aqui, coloquei aqui os que eu considero um dos melhores jogadores aqui No nível comum e no nível raro aqui Tem um lendário mais lá na frente que é o Akin A formação vai ser essa mesmo, a 5-3-2 galera, tem dado muito certo aqui Eu poderia ter colocado aqui o Haddad no ataque aqui Mas eu vou deixar mesmo o Tironi lá, que o Tironi, o Tironi, não sei como é o nome dele direito Como se fala, o Tironi tem, rapaz, o Tironi tem dado muito certo galera Tironi tem dado muito certo, eu coloquei aqui o Papa Futebol no meio aqui Pra ir avançando pelo meio O Ticos do outro lado, lá do lado direito e o Akin do lado esquerdo galera Tem dado bastante certo aí, tem dado um time de bastante velocidade De bastante deslocamento aí Então eu resolvi fazer essa aposta aí de 5 milzão, mano 5 milzão Então vamos que vamos Vou abrir já esses pacotes aqui pra ver o que que vem pra gente aqui Vem aí moedas aqui Vem o EZ, Handeblast E mais um jogador novo aí, ó É o Lautner Lautner, é o Lautner, mano E tem também aqui aquele bonuzinho de vídeo aqui Vou assistir esse vídeo e já já eu volto com vocês galera Beleza galera, já assisti aqui o comercial aqui Veio aqui dois Tironi aqui É um jogador bom pra caramba galera Quem tem esse cara aí Pode colocar ele que é um jogador bom Investe nele, upa ele se puder aí E evolui ele porque ele é um jogador bom Vamos continuar aqui nossa abertura de pacote galera Aqui ó Beleza, o Michael, o Michael Eu nunca joguei que botei o Michael não Goleirozinho Lee E tem também aquele bônus né Como sempre eu vou cortar o vídeo e já já tô de volta Vamos que vamos pessoal Já tá aqui ó Mais 17 moedas que veio como prêmio E agora galera É o momento tão esperado galera Agora é o momento mais esperado aqui Para os caros aí seguidores do canal Fabinho Online galera Eu vou mudar aqui meu avatar Vou colocar quem aqui pra aparecer Aqui o Tironi Vou deixar o Tironi mano Que vai dar bom hoje galera Eu vou fazer essa aposta E vai dar bom Agora vamos aí com a narração aí do nosso narrador Que não tem nome Galvão alguma coisa Vamos lá Bem amigos do Youtube Falando diretamente aqui do canal Fabinho Online Pra esse jogo tão esperado aqui no Atlantic Park galera Uma aposta aí de 5 mil moedas 10 mil moedas aqui Na jogada pessoal De um lado O time do Fabinho Online O BR Boys Futebol Clube E do outro galera É o É o Javier Javier Não sei E essa partida aqui tá sendo muito aguardada galera Vamos pra apresentação dos times aí A tela tá carregando Então se inscrevam no canal galera Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhuma das novidades aqui do canal BR Boys Futebol Clube Um time de grande vitória E o Hansi de Teaser É o time aí do que? Nem sei que país é aqui Então vamos que vamos galera Vamos aí a apresentação dos times aí do BR Boys Futebol Clube galera Um time que tem dado muito certo e vem de grande vitória galera O jogo tá travando um pouco Mas vai começar essa grande partida Essa partida esperada galera E vai rolar a bola aqui A bola pro time adversário E começou pessoal Vamos que vamos galera Já peguei a bola aqui O time dele tá mais fechado Vamos voltar aqui atrás Passe de bola Vamos dar uma arrancada Vamos chutar GOOOOOOOL Supermão Tico É o nome dele galera Clareou Ele chutou E é gol pessoal Já começou a rolar a bola de novo aqui Fabinho Online O time do BR Boys Futebol Clube Já está com a posse de bola Vamos dar uma acelerada Tocou lá no meio Quase que o passe sai certo Opa Já consegui roubar a bola Clareou galera Vai sair Vai sair outro Vai sair outro GOOOOOOOL 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 Gangue para o time do BR Boys Futebol Clube galera O zagueiro defendeu com o traseiro Mas ele mandou pro fundo da rede pessoal E começou de novo aqui Saiu a posse de bola A bola do time adversário Boa ganhada de bola Do time do Fabinho Online Perdeu a bola aqui Já vamos acelerar Vamos acelerar galera Rapaz O time do Fabinho Online Do BR Boys Futebol Clube Está bastante Defensivo Os jogadores já estão bastante evoluídos O passe é errado Apertou Ganhou a posse de bola de novo Vem avançando pelo meio Deu uma recuada Não achei que ia recuar Mas acabou o primeiro tempo aqui Fim de partida do primeiro tempo Galera 2x0 para o BR Boys Futebol Clube Agora a posse de bola do time do BR Boys Começou pessoal O time do BR Boys aqui Recuando mais atrás Já vai avançar por aqui Vai sair um carrinho Saiu o carrinho Opa Não deixa não Passa errado Gol Galera Do time do Javier Pessoal Michael Entrou na área Quase entrou dentro do gol Galera E vamos lá pessoal Vamos voltar aqui O time voltou mais Recuado Vamos avançar Nossa senhora Pessoal Pegou a bola aqui de boa Deu uma acelerada Fez o toque Vamos avançar com o time dele Javier Javier não conseguiu nada Juiz Mas já foi recuperado novamente Juiz deu a lei da vantagem Fez o toque E vitória do BR Boys Futebol Clube Galera O time do Fabinho Online Leva os 10 mil moedas Para o fundo do cofre Meu irmão Partida excelente Não é comentarista É Foi uma grande partida De fato Ainda ganhou um cartãozinho raro O time do Fabinho Online Jogou muito bem Foi uma bela partida O Tyrone jogou muito bem É um jogador Que está se destacando Bastante É um time Que tem tudo Para ir para frente Fim de papo Galera Foi uma partida E tanto Meu irmão 11 mil Na conta Do Papito E será que tem mais? Será que tem mais? Vai ter mais Galera Está confirmado Galera Uma outra partida Aqui no Atlantic Parque Uma aposta De 5 mil Pratas Meu irmão Quem ganhar Leva mais 10 mil Para casa Galera Vai dar Quem será? O time do Fabinho Online Que é o BR Boys Clutebol Clube Ou do Christian Que tem um símbolo De um construtor Galera O que você acha Comentarista? Rapaz Eu acho que Pode ser que dê Fabinho Online Novamente Pode ser que dê O time do BR Boys É um time Que está jogando Muito bem Está se destacando No campeonato O poder do time É 310 Contra o time do adversário Uma formação De 4-3-3 É uma formação De mais ataque Mas vamos ver Como vai ser O desenrolar Dessa partida Galera A apresentação Dos jogadores Pessoal Olha aí O time do BR Boys O time adversário Vem todo de amarelinho E o juiz Vai autorizar A bola começa Com o adversário Começou Pessoal O time adversário Vem avançando Opa Posse de bola Aqui Opa O jogo Deu uma bugada Voltou a bola Errado aqui Opa Não deixou Tocou de volta Aqui pela lateral Nossa senhora Passa Passa errado De novo Do time do Fabinho Online Recuperação De bola O time dele Está bastante Fechado E Abriu Abriu Bateu Gol É Do BR Boys Galera Francesco É o nome dele Isto for a rede Do adversário Maluco Vai começar aqui Mais uma partida Saída de bola Do time adversário O time está jogando bem Opa Troquei aqui De jogador Sem querer Opa Chegou Francesco Recebeu Passou Para frente Aqui Nossa Nossa Juiz Não foi Nada Não é Possível Abraão Deu o primeiro chute A gol Do time adversário Passou sufoco O time do Fabinho Online Agora Fim Do primeiro tempo Galera Teve um minutinho De acréscimo 1x0 Para o BR Boys Futebol Clube Posse de bola Do time do BR Boys Foi 49 Do adversário 51 E vai começar O juiz Já apitou Como sempre Aqui o time Do BR Boys Aqui Dá aquela Recuada Para Dá aquela Opa Clareou Vai chutar Nossa Senhora Galera Opa Daqui Ele não passou Opa Perdeu Perdeu a bola Tentou o cruzamento Rapaz Essa foi Perigosa Fazer o cruzamento Aqui Jogou para o Passa Lá na frente Ele Deu uma Arrancada Vai Chegar Chegou Clareou Chutou Gol Aqui É o nome É o nome Dele Ele recebeu A bola Deu uma Clareada Não perdeu Tempo Galera Opa Roubada de bola Legal Deu uma Recuada Aqui Para dar uma Desafogada No time Nossa Senhora Meu irmão Já tinha A posse de bola Ele foi dar um carrinho E deu lateral Para o time Do adversário Bateu lateral Voltou lá Atrás Opa Não deixa Não deixa Nossa Senhora Galera O Randebrass O top